E aí galera, beleza? De nada com vocês com mais um vídeo, estamos aqui no GTA V E hoje galera, vamos fazer um teste aqui dentro do game do que acontece Bom, vocês estão ligados aí que manifestações tem em todos os lugares no Brasil, né? Teve aquela antes da Copa do Mundo e tal, não sei o que, volta e meia tem uma ou outra Mas você sabe que tem pessoas que fecham rodovia e enfim, é o que a gente vai fazer aqui hoje A gente vai fechar uma rodovia com uma galera pra saber como que os NPCs do GTA V reagem, mano Será que eles vão passar por cima? Será que eles vão ficar parados? Não sei, eu vou tentar fechar uma ponte assim ó, porque é menor, tá ligado? Caraca, esse carro é muito bruto Se você não viu o vídeo que eu postei hoje mostrando esses carros aqui, foi bem legal Dá uma olhadinha aí no canal aí Galera, sai vídeo todo dia aqui, tá? Todo dia tem dois vídeos no canal, só pra avisar vocês É raro quando eu não posto Então é o seguinte, o que eu vou fazer? Eu vou tirar o trânsito do jogo Primeiramente eu vou tirar o trânsito, certo? E depois a gente vai botar o trânsito Eu não sei se isso assim vai bugar, mas eu espero que não Então ó, eu vou tirar o trânsito aqui E ah galera, se você joga um GTA V Ó, já diminuiu os carros aqui ó Só tá o carro aqui porque eu tô perto Se você joga um GTA V no PC E precisa de grana, de money, de dinheiro Vai na descrição, tem a Shake Mods O pessoal lá resolve o problema financeiro Tanto do PC quanto do Playstation 3xbox 3x60, você pode passar um cartão ou pagar no boleto, mano Eu tô na expectativa do Rockstar anunciar um DLC Talvez amanhã, talvez no início da semana que vem Mas não sei, né? Vazaram aí uma nova versão aí do GTA V e tal Vamos ver Bom, ó, tá limpo, não tem NPC, não tem ninguém Então vou começar a spawnar aqui a galerinha Vamos botar as mina, que hoje é dia internacional da mulher Aí vamos dizer que essas garotas estão protestando por alguma coisa, certo? Então vai ser o protesto de internacional Mano, inventei isso agora, tá? Não foi planejado não Ó, já tem quantas pessoas aqui? Já tem uma galera aqui Tem algumas garotinhas aqui Tenta fazer um cordão da hora, né? Ó, aqui não vai ter como os carros passarem, certo? Aí, eu acho que 100 pessoas já tá legal, hein? Vou colocar mais uma aqui pra fechar aqui esse cantinho Fechar aqui Aí Beleza Fechamos aqui uma via Certo? Agora, vamos botar de novamente o trânsito E eu vou sair daqui, tá ligado? Eu vou sair daqui de perto pro trânsito voltar Como era Então vamos lá Vamos colocar aqui É, Mystic E vamos voltar aqui o trânsito Novamente Beleza? Bom, aqui já tá marcado Então a gente marca aqui Sai daqui de perto Beleza Ó, aqui provavelmente o trânsito já voltou E a gente volta pra lá Ali aí, ele volta, né? Muito bem Ué, eu fui pro lugar certo? Fui, fui, fui Tá ali, ó Tá aqui, ó Eita Já tá fechando aqui, ó Já tá fechando aqui, ó Ih, rapaz Aconteceu alguma tragédia aqui, ó Vamos ver um couro de mulher Couro de mulher não é um couro assim, né? É Meninas Junta Nunca mais será Ei Homens Caraca, tem uma ali, velho Estão buzinando A manifestação, rapaz Respeita Deixa de ser machista Manifestação Ó, os caras tão chegando, hein? Chegou Os caras tão bravos Tão bravos Seria legal se elas ficassem Bater no panela Tem, tem, tem Pra fazer isso aí Tinha que Tem que ter muito tempo mesmo Na vida Pra adicionar tudo isso aí Tá chegando o trânsito Parece que eu tava olhando lá Tá sumindo os carros? É impressão minha Ó, eles não passam, mano Eles não passam Tem muita gente Vamo lá Eu sou Eu sou Como é que fala? Eu sou Esqueci Como é que fala, cara? É Sou o presidente do sindicato Vai Sou o presidente do sindicato Aqui Só Monitorando aqui Essa manifestação Das mulheres As mulheres querem direitos E tal Não sei o que Apesar que elas tem muitos direitos Mas é brincadeira, né? Pra falar aí Feliz dia das mulheres Ou todas as mulheres Que seria de nós Sem as mulheres Né? Seria Deus Sem minha mamãe Ó, tá xingando Tá xingando o cara ali Ó, safado Os caras de moto Olha isso Que Olha isso O motor aqui Caraca Volta aqui sujeito Vou ter que chamar a polícia Vai ter que chamar a polícia Cara Olha lá Caraca Os caras de moto Não tem respeito Não, mano Motoboy Ele precisa fazer uma entrega Uma entrega Um motoboy violento Motoboy violento Olha a galera Que tem aqui Vamos chamar a polícia Vamos chamar a polícia Porque O caboclo lá Os caras estão Exaltados aqui Os caras estão Olha lá Um carro bateu O carro tentou furar o bloqueio Vou chamar a polícia O cara tentou Furar o bloqueio Tentaram furar o bloqueio ali Galera Caraca Moleque Aqui ó Esse safado aqui ó Vamos tirar ele do carro Vamos tirar ele do carro Ihhh A polícia furou o bloqueio A polícia furou o bloqueio Cara Caraca Mano Alguns respeita Tá ligado Alguns respeita Um eu percebi Que Caraca Moleque Depois a gente vai tentar Fechar em outro lugar Aqui o bagulho Ficou doido Esse cara furou o bloqueio A polícia Chegou A polícia Chegou Quebrando o pau O cara do caminhão Ali ó Respeita muito Respeita Tá xingando Mas respeita Caraca Moleque Ah polícia Vou chamar a polícia De novo Vou chamar pro cara Eu chamei a polícia Pra contar o tumulto Os caras chegam Passando o carro Por cima Vamos lá Vou chamar de novo Aqui Vamos ver Quero polícia Aqui Polícia Aí vai Vamos ver hein Ó tem dois de moto ali Os caras de moto É bolado Avanço sinal Quebra Retrovisor Vamos ver Vamos ver como é que vai ser Ah lá A polícia tá chegando Galera A polícia tá chegando Ó Ó Ó Ó como é que eles chegam Que Eu falo A polícia A polícia A polícia Desceram Desceram Como é que eles vão agir Com as manifestantes Tudo mulher de guerra Ó Cara Só alguns furam bloqueio Mano Só alguns Agora tá buzenando Estão buzenando agora Ficaram o policial também Fih Só que tu começar a tocar A sirene dele E receber chamada Que você vai ver O que ele vai fazer Ó galera Seguinte Eu vou Opa Uhu Seguinte Eu vou Fechar A A A outra via Aquela que tem muito mais Muito mais trânsito Pra saber O que vai acontecer Então Seguinte Vou eliminar essas mulheres daqui Elas vão pra lá Beleza O tempo tá meio estranho né É Vamos lá Vamos eliminar elas aqui Removê-las É isso aí ó Trânsito novamente Tudo certo Ó Ó vamos tentar fechar isso aqui Que vai ser a última tentativa Essa rodovia aqui ó Ela já é mais bolada Então vamos tentar fechar ela Pra ver como é que vai ser Ó galera Como vocês podem ver Eu falei igual a Sabrina agora né Como vocês podem ver É Até porque eu sou do interior de São Paulo Também que nem ela Vou colocar aqui Nem vou mexer no trânsito Hein véi Dessa vez eu não vou mexer no trânsito não Mas a velocidade Da galera aqui véi É muito maior É muito maior Então vamos colocar As garotinhas Protestante Calma 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 caboclos Chegou aqui Chegou a galera Fechando geral Ó o motoqueiro Os motoqueiros é bolado Fechou o lado Vai começar a fechar o outro Calma Os caras tão vindo rápido demais Caraca Caminho respeitou Caminho respeitou Tá lá Multidão Fechando A via Vamos saber aí agora Se Caraca O trânsito tá muito maior agora Véi Vamos olhar aqui de cima Olha isso Olha isso Olha isso aqui Véi Caraca Caraca moleque Que louco Insano Insano Sabe como passar Sabe como passar Ficou um trânsito legalzinho né Olha aí Olha aí Com o trânsito Bolado Tanto de um lado Quanto do outro Olha Ninguém Ninguém avança Ninguém avança Ninguém avança Seguinte Ó Eu vou deixar Por um tempo Tá É Essa cena que vocês estão vendo As duas vias estão fechadas E a gente vai saber Se vai acontecer alguma coisa Provavelmente não Eles só ficam buzinando Ó E tão bravo Então Os negros tão bravos aqui Véi Tão Enfurecido Ninguém vai passar Ninguém vai passar Vai Infestação Diz da mulher Rapá E Véi 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 Amém. Bom, pessoal, já estamos um tempinho aqui, ó. Ninguém teve a ousadia de avançar o bloqueio, velho. Ninguém, ninguém. Ah, não sei, acho que a moto... Não sei, eu deixei gravando aí. A máquina da minha mãe tá fazendo o maior barulho. Eu vou encerrar o vídeo por aqui. É... Você quer ver... Ah, a moto tá aqui. Achei que eles tinham passado. Você quer ver essa galera avançar o sinal? Quer ver essa galera avançar o sinal? Só fazer isso aqui, ó. Ó. Olha isso. O sinal... O sinal não... A manifestação, ó. Só isso aqui, ó. Mano, eu acho que isso aí é... Não tem jeito, mano. Olha lá, ó. Qualquer lugar que você tiver, tiver uma multidão e alguém atirar, vai acontecer isso, cara. Os caras vão avançar, não tem jeito. Enfim, esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se quiser sugerir um teste, fica à vontade. Se gostou, já sabe. Clica no gostei, compartilha. Inscreve no canal aí, galera. Obrigado pela moral, pra assistir. Os caras tão avançando aqui. Até uma próxima. E fui! Ó. Ó, retão. Ó, retão beautiful. Ó, hós. 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 Obrigado.